Vocês estão vendo aí, nós estamos com essa três estaquias de goiaba da amarela, é isso mesmo gente, você já viu goiaba amarela, mas não é a amarela a casca não gente, é a polpa que eu estou falando, é isso mesmo, essa estaquia aqui é de uma goiaba amarela gente, se você parar para olhar pelo o tronco, o tronco dela não é um tronco igual a exotergo goiaba, é um tronco diferente. E nós estamos com elas todas germinadas, brotadas, todas enraizadas, como vocês estão vendo, eu vou estar botando aí em cima a foto dessa goiaba, a polpa amarela gente, essa goiaba é doce, é tão doce, ela é ideal para você fazer geleias e até o doce mesmo da goiaba mesmo, bolo, torta de goiaba amarela, é uma delícia gente. Então o vídeo hoje vai ser qual, nós vamos aprender a fazer essa estaquia com galho grosso, é uma estaquia rápida para você fazer aí, nós não vamos demorar muito com esse vídeo, nós estamos aqui com o galho de seu estaca, como vocês estão vendo, vocês podem ver que estão verdes mesmo, fibrosa, bem verdinha, é, o que é que nós vamos fazer com esse galho? Nós vamos pegar esse galho gente, e vamos utilizar esse hormônio endobutílico A e B, 6.000 bpm, é, você vai utilizar gente, uma colherzinha dessa daqui ó, dentro de meio copo de água, como vocês estão vendo aqui ó, eu já botei, por isso que eu não vou botar mais. Você vai pegar seu estaca, aí você vai deixar seu estaca aqui ó, durante meia hora gente, você vai deixar seu estaca aí, meia hora, se fosse direto aqui era 5 minutos, mas ali você deixar meia hora, você pode botar quase no estaca que vocês quiserem. Depois de meia hora gente, você vai pegar seu estaca, você vai botar no solo, uma areia molhada gente, e totalmente na sombra, não vai poder levar sol, você vai ter que deixar sempre na sombra, sempre na sombra, até estourar os brutos gente, vai vir os brutos, os brutos ocorrerá gente, depois de 2 semanas, até 1 mês, e as raízes também, com 1 mês, 2 meses, as raízes vêm logo, como vocês estão vendo aqui ó, é, vocês estão vendo, todas enraizadas, todas bem verdinhas, ó, se eu for raspar, ó, tá vendo, todas bem verdes, todas já cor bruta, e como vocês estão vendo, aqui está uma muda, e uma frutífera que produz, adulta, claro, que toda vez que eu faço esse procedimento, eu só procuro fazer, com frutífera adulta, que produzam, se for uma frutífera que não produz, então, eu descarto, porque é melhor, então, para o tal de semente, as taquias servem para frutíferas, que já produzem, você adianta o prazo, de frutificação, então, vocês estão vendo aqui ó, todas brotadas, germinadas, as folhas dela como agem, é, mais parecida com a folha do araçá, então, como vocês estão vendo aí ó, está toda enraizada, é, o procedimento é bem fácil, bem simples, tem gente que ainda não sabe fazer, é, mais poison, eu não tenho esse hormônio endobutílico, eu posso usar outro, você pode também utilizar outros, é, essa goiaba aqui, gente, é, foi um amigo meu, que tem uma árvore dela lá na casa dele, é a única pessoa que eu conheço que tem essa árvore, da goiaba amarela, então, eu pedi a vocês destacarem, eles fiz, e estou aqui para estar mostrando a vocês aí, o resultado, vocês estão vendo aí, é isso aí, gente, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, desculpa aí a zoada dos vizinhos, fiquem com Deus, amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, com mais uma próxima notificação para vocês, fiquem com Deus, e tchau, tchau, gente.